Olá, deputados, perdão, olá prefeito de Santa Rita do Oeste. Estamos enviando um ofício a vossa excelência e a todo vereador, a suspensão do salário aniversário pago por esse município. Vale dizer que esse salário, 14º, foi julgado inconstitucional pelo STF. Hoje, contamos com a sua indignação em busca de atitude.